Para honrar o super-homem que se sacrificou em nome de uma causa, Batman, com a ajuda da Mulher Maravilha, procura outros super-heróis. Os tempos são de mudança e é preciso travar o líder das forças alienígenas. Eu acho que uma das coisas especiales que Diana tem, uma das mais bonitas, é o fato de que ela se importa apenas por pessoas. Barry Allen. Quem você está procurando, não é eu. Ele é o Batman. Ele encontra esse grupo de pessoas que estão fazendo isso. Ele é um grupo de pessoas, e é incrível para ele. É o que ele sempre tem sonho. Orgânico e biomechatronico. Ele é um cíborg. Você provavelmente deve ir. Arthur Curry. O Aquaman. Ele está com ele. Ele encontra-o na Islândia. Ele não quer estar com muitas pessoas. Ele é muito mais o fora. Ele é um cíborg. Ele é um cíborg. Algumas cenas foram rodadas nos fiordes e no frio gélido da Islândia. Mas a maior parte de Liga da Justiça foi filmada em estúdio. Há imagens geradas por computador, muitos efeitos especiais, e não falta um Batmobile para lutar contra uma força do mal com poderes extraordinários. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é um Batmobile que é tricado para levar a alienação, então é feito um pouco mais letal. E aí, o Batwing, que é muito legal. É um ship que ele flui em. E ele tem o grande 777 que ele flui em quando precisa de transportar algum lugar. E ele está construindo esse aeroporto maior que ele quer ir a distâncias mais longas. Então, Bruce Wayne não tem a importância de maneiras de se aproximar. Uma réplica do carro do Batman e fãs vestidos a rigor não faltaram na antestreia de Liga da Justiça, em Los Angeles, com o elenco do blockbuster que junta os super-heróis da DC Comics.